Oi, tudo bem? Vamos falar sobre moda alternativa de novo aqui no canal, porque eu recebi essa caixinha enorme da minha parceira querida, Sweet Sun. Tem vários vídeos de unboxing da Sweet Sun aqui no canal, é uma das minhas parceiras mais queridas e eu vou deixar alguns desses vídeos aqui nos cards pra que vocês assistam depois, caso ainda não tenham visto. E praticamente todo o meu guarda-roupa é da Sweet Sun. Cada caixinha da Sweet Sun é uma surpresa pra mim, porque a Yasmin e a dona da marca maravilhosa nunca me falam o que tem nas caixinhas e eu fico me mordendo até poder gravar pra vocês e finalmente abrir. Então vamos logo, vamos abrir logo. Já vi uma das pecinhas que vieram e foi esse anel aqui, é um anelzinho de leopardo, ele é ajustável. Feliz. Vamos começar. Primeira peça que eu tirei aqui do pacote. Uma blusa. É uma camiseta tipo baby look de vinil. Esse vinil da Sweet Sun que é mega brilhante. Olha isso, olha esse tecido. Peraí. Olha esse tecido. Olha o brilho desse vinil. Olha isso. Ele estica bastante, tá? É um tecido muito confortável. E ele me lembrou o vestido que eu recebi na outra caixinha da Sweet Sun que eu mostrei aqui nesse vídeo. Aquele vestido de vinil bem rodadinho, que tem um corte bem simples, porém é de vinil. Aquele bem bonequinha, sabe? A parte de cima dele é bem igual. Eu achei maravilhosa. Eu tenho usado umas coisas mais básicas ultimamente, mas sem perder a nuance do que eu gosto, né? Então, perfeita pra mim. A próxima peça... Já vi um veludo aqui. Duas peças de veludo, ó. Não brinca. É um vestido, ó. É um vestido de ombro caído. Olha. De veludo. Olha como o veludo é maravilhoso. Olha o preto disso. Ele é um vestido... Me parece que ele vai ficar justo, do jeito que eu gosto. Mas só saberemos quando eu provar. Hoje eu mostro tudo no corpo pra vocês. A próxima peça que eu peguei aqui também é de vinil. Aqui é. Ai, que lindo! É o mesmo vestido, praticamente. Só que o primeiro que eu mostrei pra vocês, ele vai ficar colado no corpo. E esse daqui, ele vai ficar soltinho. Com aquela sainha rodada, sabe? Eu acho que não dá pra vocês terem ideia antes de eu mostrar no corpo. Mas... Próxima peça que eu tirei aqui... Um outro vestido. Um vestido de malha. Bem rodadinho também. Eu acho que ele vai ficar bem acinturado. Ele tem um corte bem bonequinha também. Com o decote redondo. Vamos ver. Veio muita coisa aqui dentro. Que vocês vão... Uau! Eu amo isso. Eu amo segunda pele. Eu amo segunda pele. Blusas transparentes. Olha essa que linda! Eu vou usar muito isso. Eu vou usar muito. É uma blusa segunda pele. Eu tenho a blusa segunda pele da Shitsang. De arrastão. Que vocês sempre me veem usando nos vídeos. Nas fotos no meu Instagram. E na vida também. E agora, essa vai ser a minha mais nova showdozinha. Olha que linda! Olha! Ela estica bastante. É um material que lembra material de meia calça. Não é aquele tecido duro e que fica apertado. Sabe? É aquele tecido estilo meia calça mesmo. Eu recebi uma saia desse mesmo modelo no outro pacote. Porém, era de malha. E agora eu recebi o modelo de vinil. Ela é linda. E eu acho que essa daqui é um pouco mais curta do que a outra também. Ela fica com a cintura bem alta e bem rodadinha. Fica maravilhosa. E a última peça do meu pacotinho. Vamos ver. Não brinca. Uau! Uau! É um bolero. Olha isso. Estou ficada. Antes de mostrar pra vocês como essas peças ficam no corpo e todos os detalhes delas, eu vou tirar algumas dúvidas que sempre surgem nesses vídeos de unboxing da Sweet Sun. Vocês sempre me perguntam que tamanho as minhas peças vêm. E as minhas peças sempre vêm sob medida. Porque, como eu sempre digo em todos os vídeos e volto a repetir, a Sweet Sun faz moda alternativa sob medida e sob encomenda. Ou seja, se você tiver em mente alguma peça que não exista por aí, você desenhou de repente, você pode conversar com a Yasmini pra que ela tire essa sua peça do papel e faça da maneira que você quiser, com o tecido que você quiser e os detalhes que você quiser. E as peças que já estão no site, o site eu vou deixar aqui embaixo, você pode pedir tanto no tamanho padrão, P, M, G, G, G... Quanto sob medida pra que se adeque perfeitamente ao seu corpo. Vou dar um exemplo. Essa peça aqui, esse bolero maravilhoso. Você amou esse bolero, mas você não quer ele em vinil, você quer em outro tecido. Conversa com a Yasmini, que a Yasmini faz do jeito que você quiser. Você não quer com a manga de sino, você quer com a manga apertada. Conversa com a Yasmini que ela faz. Então, qualquer modificação que você queira pode ser feita em qualquer peça do site. Assim como uma peça completamente nova. Enfim, a Sitsan é a síntese da moda alternativa. Para que você estará apoiando uma marca nacional, que você sabe a procedência do produto que você está comprando. Não é a pep. E siga a Sitsan no Instagram também. Eu sempre deixo aqui embaixo na box de informações. Porque vocês saberão sempre de todas as novidades. Inclusive, uma coleção está para ser lançada agora para o Rock in Rio. Então, assim, não digo mais nada. Siga a loja. E é óbvio que nós temos cupom de desconto na Sitsan. Então, se você gostar de qualquer uma dessas peças que eu vou mostrar agora no meu corpo. Ou de qualquer outra que eu já tenha mostrado. Ou até se você gostar da ideia de tirar uma peça da sua cabeça e transformá-la em algo real. Use o cupom Sandila. O meu cupom mudou. Não é mais Nox. Agora é Sandila, meu nome. Você vai ganhar um desconto bem legal. Agora, chega de enrolação. Vamos vestir tudo isso. Então, a primeira peça que eu vou mostrar para vocês no corpo é esse vestido. O vestido de malha mais básico. Ele tem um caimento muito legal na parte da saia. E a blusinha fica bem justa no corpo com as minhas medidas, né? Como vocês podem ver. E para mostrar para vocês a praticidade de uma peça básica como essa. Eu estou colocando um acessório, um arreio ali. Para vocês verem como ele transforma a peça. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu mostro como fazer uma composição bem interessante. Usando peças mais básicas e acessórios. Eu vou deixar nos cards para que vocês vejam. E é isso. Gostei muito, tanto para o dia a dia quanto para outras ocasiões. O próximo vestido que eu estou mostrando no corpo é o vestido de veludo com ombro caído. Olha esse tecido. Olha o brilho desse veludo. Ele é aquele veludo bem confortável, bem macio. E o vestido é bem rodadinho na parte de baixo. Ele é muito bonito. De verdade. Eu amei. Agora eu estou mostrando para vocês o segundo vestido de veludo. E eu achei esse vestido muito incrível. Primeiro, porque eu pensei que ele fosse curtinho. E ele é mais longo. Ele chega quase que até o joelho. E eu achei muito chique. Eu acho que é um vestido perfeito para alguma ocasião social. Eu até coloquei o salto aí para fazer meio que uma demonstração. Para ver como que ficaria. E como vocês podem ver, eu consigo encurtá-lo muito facilmente. Caso eu queira algo mais ousado também. Como próximas peças, eu estou usando a camiseta de vinil junto com a saia. Eles juntos assim até parecem um vestido, mas não são. Eu amei essa camiseta porque eu posso utilizá-la com uma legging e um coturno. E vai ficar um look bem interessante para o dia a dia. Pelo fato da blusa ser feita de vinil. E a saia é maravilhosa, como sempre. Eu já tinha gostado bastante desse modelo quando ela veio com malha. E ela feita em vinil com o detalhe de renda na barra faz toda a diferença. Porque junta um tecido que é muito agressivo com um detalhe que é muito delicado. E eu adoro esse tipo de contraste. A blusa segunda pele é linda. Eu consigo imaginá-la em várias composições. Ou apenas assim mesmo, utilizando um top com uma calça ou uma saia. E tanto consigo imaginá-la em várias composições que eu farei uma última bem interessante agora. Olha como ela ficou incrível com o bolero. Incrível, incrível. Eu adorei esse look. Porque ele faz aquela combinação novamente de algo bem agressivo com algo mais delicado. Já que a blusa segunda pele lembra muito a renda. O bolero é maravilhoso. Não tem nem palavras pra falar o quanto eu adorei. Olha isso. Ele não precisa de palavras, né? E como eu falei pra vocês, eu acho ele perfeito assim em vinil. Mas caso você não goste, você pode pedir esse bolero em um outro tecido que seja mais interessante pra você. Eu estou absolutamente encantada. Como sempre, o trabalho da Suitsan é incrível. Incrível. Não preciso nem dizer quais foram as minhas peças preferidas da vida. Esse bolero é incrível. Ele é muito lindo. Olha isso. Inclusive combinei essas duas peças apenas pra gravar pra vocês. Mas eu amei essa combinação. Ficou incrível. Eu acho que esse bolero aqui, com uma segunda pele daquelas lisas, tipo meia mesmo, também fica incrível. Ou com qualquer blusa vai ficar incrível isso daqui. Com uma regatinha, enfim. E ele esquenta bastante, viu? Não sei se é porque ambas as blusas têm manga comprida, mas esquenta bastante. Então pra esse friozinho que você tá fazendo aqui em São Paulo. Vai ser maravilhoso pra sair à noite. Esse detalhe de argola aqui é uma argola de zamaki, que pode ir na máquina de lavar, pode molhar, pode fazer tudo com ela, que ela não enferruja. Eu sei porque eu uso essas argolas também. E maravilhosa. Eu também me encantei com aquele vestido de ombro caído, que é bem justo e mais longo. Eu achei muito chique. Eu mal posso esperar para utilizá-lo. Com um salto alto e algo mais clássico no pescoço, eu acho que fica incrível. E quanto às outras peças, são peças de muita usabilidade. São peças simples, que eu consigo combinar com uma variedade de acessórios, como eu mostrei pra vocês um exemplo. E eu consigo usar de várias maneiras, então com certeza eu irei usá-las até que se desfacem de velhas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas peças, tanto quanto eu. Estou apaixonada. Todas as informações da Citsan estão aqui embaixo na box de informações, como sempre, assim como o cupom de desconto. E qualquer dúvida, não deixe de me escrever aqui nos comentários. Qualquer dúvida sobre as peças, sobre como elas vêm, enfim, eu esclarecerei tudo. E é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.